Já não era a mesma. O Aceroli estava escolhendo o caminho dele. Aceroli já foi escolhendo o deo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou com saudade de você, coração. Posso saber que palhaçada é essa aqui? O que é isso, Deco? O que eu estou fazendo aqui? O que é ontem à noite, Deco? Mas já a gente conversa. Porque Sheila, ontem foi a moja, Sheila. Você não vai embora não, piranha, você vai ficar aí. O que você está fazendo aí com ele? Tira a mão de mim. Tira a mão de mim, você. Fica aí, vagabunda. Tira a mão de mim, porra. Tira a bolsa aí, deixa eu dar uma olhada. Se não tem nada, deixa eu dar uma olhada. Olha a parada. O que é isso? Vambora! Vão dormir, vambora! Está atrasado, mulher. Já falou três horas. Não, não, não. Foi a parada. Fui! Não chega pra trás, cara. Não chega pra trás. Vai chegar pra trás. Vem pra cima. Vem pra cima. Acendeu a vela. Acendeu a vela. Pô, vocês mataram uma menina inocente, cara. Ela tava no lugar errado, no lugar errado. Acendeu a vela aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar pra trás aí. Vamos chegar pra trás aí. Baixa a boca. Chega pra trás aí. Deixa só quem vai acender a vela aí. Vamos lá. 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 O que foi, meu lindo? Onde você tava, Cerola? É mesmo, Cerola? Onde é que tu tava, moleque? Fala, Cerola, onde você tava, meu filho? O que é que ele brigou com algum amigo na rua? Faz isso não. O Cerola só tinha uma saída, baixar a bola e se entregar aos babões. Vai! Vai dar bola aí! Vai chegando! Boa! Tomara que o babão piche contra a gente. Aí, nega Mara! Calma aí! Pra eu pretar! Aí, Luiz Otávio! Toma aí! Esquece aquilo tudo, cara! Tu é penta! O panzinho inteiro é penta, cara! Somos amigos! Tranquilão? Me dá esse tênis aí! Me dá esse tênis aí, rapá! Logo? Isso aqui? É, cara! Bora logo! Me dá esse tênis! Bota no meu pé! Quer que eu coloque em tu? Bota no meu pé logo, cara! Eu colocar em tu? É, vai em tu mesmo! Bora, moleque! Rápido! Tô botando direito aí! Fora, Cerola! 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 Aê! Vai jogar cê dele, velho! Aê, velho! Fora, Cerola! Depois do susto, o Cerola aprendeu. E a nossa amizade voltou ao normal. Ainda bem, porque o futebol voltou a ser maneiro. Aê! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri